Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos, hoje o Alanios do Making-Off aqui. Exatamente, rapaz. Saiu recentemente no canal da Warner Play, meus amigos, o Making-Off completo de Mortal Kombat 2021, com cenas inéditas, relatos dos atores ali de como foi fazer este filme, entendeu? Pessoas da produção falando sobre como foi construir as cenas, inspirações dos jogos, como é que foi fazer o design de cada uma das roupas também. Então, muita coisa legal. Por mais que vocês aí, alguns, não tenham curtido o filme, cara, eu acho que isso aqui é bastante interessante para todos termos o vislumbre de como foi para eles fazer isso daqui e, ao mesmo tempo, entender ali algumas decisões que eles tomaram e tal, ou então não entender, né? A gente sabe muito bem que isso acontece também. Vou ficar mais confuso ainda, né? Então, se você está curioso e quer ver esse negócio com a gente aí, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube. Se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então, vamos lá, meu querido Alane. Deixa eu trocar a nossa tela para a gente poder começar a ver esse negócio deliciosos, maravilhoso aqui, ó. Estamos aqui com o link aberto do canal da Warner Play, tá? Então, ele tem legendas em português. Ele não está dublado. Mas aí, vocês conseguem ir lendo também ao mesmo tempo que a gente vai assistindo, porque a gente não chegou a ver, tá? A gente vai ver aqui a primeira vez com vocês e ir comentando, aos poucos, aí, essas novidades que eles vão passando para a gente sobre a produção, beleza? Então, sem mais delongas, galera, vamos lá e vamos prestar atenção nesse negócio, que eu acho que vai ser da hora, cara, no final das contas. Vamos lá, hein? Ah, Mortal Kombat 1. Ai, meu amigo, que saudade disso aí. Um arcade MK1, mano. Nossa, que maravilha, velho. Ah, o escritor. Caramba, mano. Nossa, 12, 13 anos de idade ali no flipper, mano. Ô, minha época. Não, assim, que ele sabe do bagulho, a gente viu. É. Porque tinha muito detalhezinho ali, sabe? O Mercado de Brooks falando que ele saiu correndo na rua com o Scorpion gritando Get Over Here, mano. Mano, jogou no Super Nintendo, velho. Ó, Mega Drive, ó. É. Você já escolheu você mesmo, né, de otagem? É. Pô, mano, aí sim. Ele jogava escondido, ó, que safado, velho. Tipo, olha só, mãe. Eu tô no filme agora, o negócio eu não deixava jogar, entendeu? Não foi o melhor filme não, mas tô lá. É. É, mas não foi culpa dele, né, mano? Não. Eu olhei o livro da história da história, o que é novo, o que é clássico, e realmente eles tentaram equilibrar esses elementos. Simons, o mission statement do filme, foi alinhado com a minha mission statement do dia 1. O que é que nós queremos elevar o bar na 됩니다. Nós queremos fazer uma realmente emoção. Mas, ao mesmo tempo, nós nunca queríamos desligar os fãs, nós queríamos dar o que eles queriam. É, né, gente? Mas não deu certo. É. Isso aí vocês mandaram bem. É. Nas fatalidades mesmo, os caras arregaçaram, mano. Pelo menos isso. Ah, com certeza não, mano. É, isso é verdade. Até hoje, mano. Boa! É você, né, Jota? É você, né, mano? Mano, e como é que não teve Spine Rip no filme, velho? Pois é, né, velho? Ah, fada do dragão. Esse aí ficou da hora, mano. Ficou, ficou. Ficou massa. É. O efeito ficou da hora, mano. Nossa, mano. É da hora do Kano também, velho. É da hora essa cena, mano. Maravilha! Uh! Cara, as fatalidades ficou legal, mano. Ficou legal. É. Não, essa cena ficou boa. A galera reclamou do Kung Lao falando ali, Flawless Victory, mas eu acho que faz sentido pela personalidade dele. A gente comentou isso já. É. É da hora. Ó, a Nitarra antiga apareceu ali, antes da outra. Pois é. Eu sempre falava sobre respeitar o material. Eu senti a pressão realmente tentando ter certeza que cada personagem foi bem realizado com o seu costume. Só não deu certo com o Reptile. A gente falando dos trajes, ó. Pra poder ficar o mais fiel possível aos jogos. Ah, as texturas, mano. Olha que legal. É da hora. Ó, a Alanis falou isso aí. Eu lembro disso aí, ó. O negócio saindo pela pulseira é pá. Que tinha um vínculo emocional na parada, Alanis. Olha o que é isso, hein, mano. Mãe de Ná. Mãe de Lânios. Mãe de Lânios. Mãe de Lânios. Cara, esse chapéu ficou foda, mano. Eu queria um desse aqui em casa, mano. Olha aí. Olha a sua roupa, irmão. A sua roupa ficou muito boa, mano. Ficou. Do Sub-Zero ficou massa. Tradicional chinesa. Isso aí ficou da hora, mano. Nossa, mano. Textura muscular sinuosa que ela falou ali. Ela ficou da hora, mano. É uma coisa entre duas coisas, parece, sabe? É. É muito foda. Samurai, sim. Mano, as Kunais, velho. As Kunais, mano. Ninguém percebeu isso. Pois é. Amarelo muito mais rústico. Do que um amarelo berrante mesmo. É. Uma parada gasta, né? Metalzão, velho. É. É. Mano, eu não reparei essa cobra na cinta dele. Pois é. Eu também não. Mas é o detalhe, né, mano? Onde é que os caras foram, velho? É. Ah, isso aí a gente falou. O Jags era só colocar uma calça jeans, umas botas, já era. E foi o que eles fizeram. Foi. Como a Kane e como a Sonya. Vem de uma forma militar. É. Ele ficou mais militarzão mesmo. É. É. O lance da luvinha, cara. Ela usa no Ultimate Mortal 3, tá ligado? As luvinhas. Sim. Dali pra frente, né? Ficou uma boa a Sonya, velho. Olha o Alanis aí. Ficou. 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 Ficou uma boa a Sonya. Isso daí a gente comentou. Falamos. É. Olha lá, eram almas torturadas, aquela placa de metal no peito mesmo ali, ó. É. A gente comentou isso daí. Pô, Alanis. A gente falou que parecia umas almas em sofrimento. É. Parece que tá pesado pra caramba, hein, mano? Cê sofreu, velho. Ah, mano, é de alma. Um visual, tá. Aham. Tá vendo? Eles sabem do background do Cabal, mano. Sim. Que é o do Mortal 9 lá. Olha que legal, mano. Olha que legal, mano. Essa roupa do Cabal ficou animal, né? Ficou, cara. Olha que louco isso, velho. Olha o lencinho do Black Dragon. Ué? Striker morreu, mano? Caramba, mano. A referência pura do Mortal 9, né, mano? Caraca, ué? Você viu ele falando ali, ó? Só que lá ele foi atacado. Quem foi atacado foi o Striker, né? Pô, rapidinho. Deixa eu voltar isso aqui. Você viu o cara falando que parece que tem uns negócios de Playstation e Xbox ali no capacete dele? Ó, se liga. Ó. Ó. Pessoal especialista escrito. Caraca, mano. Nossa, velho. Pô, que da hora velho? Esse negócio do distintivo do Striker ali, pô, nem imaginava, mano. Pois é. Como você saiu dessas? Ah, literalmente só a goinhar. Referência pura do Mortal 9, que no Mortal 9 eles são parceiros, né? Né. Olha essa arte, né? Eu fui para cada um desses mundos que precisamos criar. Na minha primeira coisa foi, Saika, como eu posso fazer isso se sentir bem real e bem real, ao mesmo tempo? O real é surreal. Quando eu iniciarmos aqui, há obviamente muita coisa no script que está nas cerdas. Você vê, mano, eles pegaram ambientes reais mesmo para poder fazer certas cenas ali, ó. Porra, como é que os caras acharam isso aí, mano? Pois é, cara. Olha lá. Caramba, mano. Vai, por quê? Explica. Quero saber a milha, né? É. Muitos lugares grandes e épicos. Ah, a milha de carvão desativada é o Outworld que eles mostraram, então. É. Caramba, mano, que da hora. Por que você não ir e tirar plates aqui, sabe? E aí, colocar todo mundo em um screen verde. Mas isso vai contra o que estamos tentando fazer nesse filme. A realidade é que não é um ambiente particular que estamos em. É hot, é dusty, mas nós estamos lá fazendo isso. Olha que da hora, mano. Foda, mano. Nossa, mano. Cara, dá pra ver que eles tiveram ideias boas, mano. Sim. Principalmente pra poder manter o mais realista possível em termos de ambiente, design, efeitos práticos e tudo. O foda foi a execução final, mano. É, é. Porque você olha aí pelas partes, cara, tá impecável, manja. Sim. Eles acharam um lugar que, tipo, acabou coincidindo aí pra poder ser o tempo do Raiden, mano. É. Minas gigantescas de Opala, olha aí. Cavaram, acharam os minerais e pararam. Que doideira, velho. Caramba, mano. Eu nunca tinha filmado. E foi só um tipo de exercício de procura, você sabe? Um bom, antigo, escutando para lugares unidos. Caramba, mano. Um lugar escondido e tal no meio da... Do deserto ali, né, cara? Onde será que é o lugar que tinha essa estátua do Shokin? Não é? To be honesto with you, não parece assim mais. Mais uma locação onde eles fazem a luta final lá, ó. 40 graus, mano. Nossa senhora. Caraca, mano. Nossa. Os caras praticamente estavam no Rio de Janeiro no verão. É? É. É. Não, os caras pegaram o bagulho e limparam tudo para ficar bonitinho. Grande Austrália. Que foda, velho. Nossa, mano. Aí agora, obviamente, foi, né? Ué? O Goro tem um balde na cabeça? É, o tio, os caras pingindo ali. Essa parte ficou da hora, mano. Mas deveria ter sido... Sei lá, tira a máscara e mostra, tá ligado? É, é. Não precisava ser assim, não, mano. É. Ah, Reptúlio. Reptile é um caráter de CG. Assim como a pele vai, vai ter provavelmente quatro linhas. Nossa. Olha o trampo, mano, fazer esse Reptile, cara. É. Pô, era muito mais fácil você pegar um cara e fazer uma maquiagem nele. E botar uma roupa de ninja, entendeu? É, a... Eu vejo que o problema ia ser o lance de deixar ele invisível, né? Mas aí, mano, já fizeram com o Predador há muito tempo atrás, tá ligado? Então... Eu acho que a invisibilidade ia ser de boa para os caras, mano. Eles tiveram muito mais trabalho em criar esse lagartão ali, entendeu? Verdade, verdade. Porque colocar um cara com uma roupa, verdade. É. Gastaram uma puta numa grana com o que não precisava. Era só botar um cara com uma roupa verde ali e fazer uma maquiagem na cara dele de Reptile, já era, mano. É, pois é. É, foi brutal mesmo, amigo. Essa parte é top, mano. Essa parte é... Olha o trampo, mano. É? O que eu amo é quando você vê o Jack vendo o que as suas mãos fazem, o quão poderosos eles são, e eles estão cobertos em sangue, e ele diz que esses caras funcionam. Então eu acho que é só a alegria do jogo, do jogo. Uma coisa que eu estressei a todos muito cedo foi que eu quero que esse filme esteja em câmera. Como é que fizeram isso, mano? Os caras ficaram tancando pedra? É? Ó, o gelo ficar realista na câmera. Caramba, mano. Testes com gelos. Nossa. Sério mesmo? Ah, eu tinha visto uma parada dessa mesmo, pra ficar soltando o gelo pra cima. Olha isso, mano. Os caras fizeram, tacaram um gelo de verdade, velho. Caraca, meu irmão. Mano. Os caras fizeram um tacarujero de verdade, mano. Olha isso, mano. Caramba, era vidro, mano, a parada mesmo. Puta merda, velho. Nossa. Nossa. Caramba. 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 Nós vamos hangar esses. Eles endem sendo 7 a 10 metros long, 30 feet. E eles são burners que vão hangar na terra ou na terra. A ideia com esses é como distribuir o gas para fazer um even burn. É um copo de tubo com pequenos, pequenos holes, que são todos os milímetros de 100 milímetros. E então é surrounded por esse flexível electrical conduz, e distribui o gas evenly. O gas é mais alto que o ar, então, se você tem isso verticalmente, e você põe, vai ter uma grande bola de fogo no fundo e nada no top, porque é mais alto que o ar. Isso é tudo em câmera, isso é tudo real. Neyman construiu um pit para o Cabal para chegar em... Caramba, a cama! Poço de piche, mano! A cama! E aí, nós colocamos pão liners ou coca liners em... E aí, nós colamos cada um dos. A quantidade de discussões sobre esse tipo de coisa... Foi simplesmente incrível. O que a porra? Porque... ...feira ter que ir e ficar com quem vai chegar e ficar com quem vai chegar... ...e ficar com esse outro lado de dificuldade... O Daniel Nelson, que está dentro do costume de combate, que é brilhante, ele é bombeiro, o cara é bombeiro, o cara, né, mano? Mano, o cara pegou fogo de verdade no bagulho, velho. Eu acho que tem algo que eu tenho que fazer na minha vida, e finalmente veio à tela. Para os fãs do jogo, há tantas coisas que, sabe, nós temos tentado manter o espírito do jogo. Ele estava constantemente tentando empurrar e empurrar e empurrar para se sentir tão real como possível. Os sets que estão lá, eu tento de fazer eles se sentir real. Às vezes eu sou menos sucesso, às vezes a realidade da produção se torna no caminho, mas eu acho que, como diretor, esse é o seu trabalho, tentar mover essas coisas fora do caminho. E se você procurar esse objetivo e todo mundo está em linha, e aí você pensa, ok, nós temos localidades reales, com uma bonita cinematografia, com essas costumas, começa a ter uma bonita para ela. Mano, olha o nosso querido Arthur. Que da hora, velho. Sinceramente, olha, o trabalho que eles tiveram montando esse filme, buscando as ambientações, fazendo aquele trabalho lá que eles fizeram para poder tacar gelo, usar aquelas paradas lá no ambiente da luta final, para poder quebrar e parecer realmente como se fosse gelo ali, e não um negócio todo feito em CGI e tudo mais. Isso é admirável, mano. Isso é admirável, de verdade. Pena que o material final acabou ficando do jeito que ficou, mano. Porque o trabalho que os caras tiveram nesse making of, pelo menos, eles explicando aí, né, eles tinham muitas ideias legais mesmo, só que a execução final não ficou tão bacana assim. É, ficou faltando coisa, né, o roteiro ficou um Frankenstein ali, né, da forma como foi montado, os cortes que fizeram e tal, ficou faltando peça. Sabe o que eu acho que foi o maior problema, pelo que eu vi do Simon McCoy falando ali, foi quando ele comenta que ele começou a pesquisar os jogos, e viu que os mais novos, eles estavam bem mais profundos em termos de história, não era simplesmente um torneio. E ele quis mesclar as duas coisas, não precisava fazer isso. Não precisava. Era só pegar o que tava nos jogos antigos. Podia deixar o mais simples possível, mano, não tinha problema. Porque esse é o segredo do primeiro, né, da década de 90 ali, porque aquele é um filme que ele tem uma história muito simples, mas ela é bem contada, ela é contada de forma eficiente. Esse, você tem inúmeros detalhes, você tem um monte de coisa que não é contada de forma eficiente. Então, se a gente for pegar em matéria de detalhe, descrição de personagens, pedacinhos de lore, easter eggs e tudo mais, esse filme de 2021, ele é muito mais completo nesse sentido. Mas ele é uma história mal contada. Eu acho que se fosse uma história bem contada, algumas das coisas que a gente viu que a gente não gostou, teriam passado despercebidas. A gente até abonava, mas não, o que a gente acabou fazendo no final foi o contrário, né, Caio? Bom, essas coisas ficaram da hora pra caralho, mas, porra, que história bosta, sabe? Exatamente, cara. Bom, é isso, né, meus amigos? Infelizmente, nós tivemos aí um making-of muito da hora. Esse vídeo aqui, pelo menos, que eles apresentaram pra gente, foi bastante legal mesmo, assim. As curiosidades em termos de produção, mas a gente teve o resultado que teve, né? Vamos ver se a gente tiver um outro filme mesmo, se eles confirmarem uma sequência e tudo, se eles fazem um negócio um pouco melhor com base nas críticas da comunidade aí, principalmente, né? E agora a gente quer saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acharam deste making-of do Mortal Kombat 2021, legendado agora pra vocês, porque eu sei que ele já saiu tem um tempinho já, umas duas semanas ou até mais, talvez, mas agora a gente trouxe ele legendado pra vocês, então a gente pôde acompanhar junto aqui, tenho certeza que vocês também, matar um pouco da curiosidade sobre algumas coisas. Deixa aqui embaixo suas opiniões, a gente vai adorar ver a indicadão de vocês, não se esqueçam novamente de deixar o seu likezinho aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, galera. Vamos ficando por aqui, um beijo, ó. Gostou, seu Deus me olhado pro pinho esquerda e direita, a indicadão de vocês, até mais, é? Um, dois! Um, dois!